Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia de furacão, dia de mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. Está acabando, acho que dá pra dizer isso com tranquilidade, depois de tantas rodadas de pânico, com risco do Atlético cair, mas é muito importante falar. Ainda não acabou, está acabando, faltam poucos pontos, as possibilidades do Atlético permanecer na primeira divisão são muito boas e vão ser melhores ainda ou maiores ainda se a gente chegar lá na Fonte Nova, ganhar do Bahia ou pelo menos pontuar contra o Bahia e aí sim, e ainda com mais confiança, ainda com mais moral e ainda com mais pontos pros confrontos diretos contra Fluminense e Bragantino. Atlético Mineiro é a última rodada e eu só tenho uma questão na minha cabeça, assim, a única coisa que eu não quero é ir pro confronto contra o Atlético Mineiro na última rodada precisando de pontos. O Atlético tem total condição e uma tabela favorável pra escapar desse maldito rebaixamento antes. O Atlético tem condição de pontuar na Bahia e confronto direto contra Fluminense e Bragantino aí não precisa nem falar. O Atlético tem mais do que condição, tem até responsabilidade de fazer uma boa atuação nesses confronto. Beleza, minha rapaziada? Vamos lá pro site da KTO pra gente dar uma olhada nas odds de hoje porque eu tenho a boa. Eu tenho a boa pra vocês. Que é essa aqui, ó. KTO não tá botando muita fé no Atlético, não. Empate ou Atlético, ou seja, você ganha seu Atlético, empatar. Ou se o Atlético vencer, 1.90. Quase dobra o valor que você botar lá na KTO. Beleza? Acha uma boa, não acha uma boa, então a gente pode vir aqui. Por tudo que se desenha o jogo, o Bahia promete ser equipe que chuta mais. A 1,40. Chutes ao gol, 1.55. Então são odds que eu acho que fazem muito sentido. Ah, não achou legal. Tem essa aqui também. Questão de escanteios. Pro Bahia ter mais de 4 escanteios e meio. Ou pro Bahia ter, pelo menos, o primeiro escanteio do jogo. Ou pro Bahia ter mais corners que o Atlético no jogo. 1.40. Então, assim, são cenários que eu acho que dá pra ir lá na KTO e se divertir. Óbvio, com responsabilidade só pra maior de 18 anos. Mas acho que são odds favoráveis pra você ou apostar num Bahia pressionando o Atlético. Ou apostar num Atlético resistindo a pressão do Bahia. E acho que vai ser bastante óbvio o roteiro que a gente tem da partida. Um Bahia com a bola, controlando o jogo. Só que vai ser um Atlético diferente do primeiro turno. E a gente sempre fala de continuidade aqui. A gente sempre fala de, pô, a continuidade é o que vai fazer o Atlético chegar onde ele quer. O Atlético não pode ter tantas rupturas. O Atlético não pode ter tantas mudanças de treinador. E eu continuo insistindo nisso. Mas eu vou pra esse confronto contra o Bahia muito mais confiante do que o confronto no primeiro turno, quando o Juca Antonello era o nosso técnico. Exatamente por causa de uma ruptura. Exatamente por causa de uma mudança ao longo do caminho. Uma adaptação que o Atlético precisou fazer pra conseguir os pontos necessários nessa reta final. E acho que é essa adaptação que tá fazendo o Atlético mudar a realidade dele dentro dessa briga contra o rebaixamento. O Atlético, ele é um time que ele tentou jogar durante boa partida da temporada. Tentou ter a bola, tentou ter um jogo posicional, tentou controlar os adversários. Foi assim com o Juca, foi assim com o Varine, foi assim com o Osório em algum momento. Acho que foi assim até mesmo com o Cuca. Acho que foi assim em algum momento com o Lucio. Mas o Atlético, ele entendeu que o jogo reativo talvez não fosse o jogo mais atrativo. Mas o Atlético entendeu que o jogo reativo é o jogo que traz mais recompensa pra esse tipo. O jogo reativo é o que traz mais retorno pra esse tipo. O Atlético se encontrou em um jogo reativo e tá apostando nessa reta final e colhendo frutos. Conseguiu mudar a defesa, conseguiu fortalecer a defesa e óbvio, tem jogadores pro jogo reativo ao que a gente já falou a temporada inteira. Principalmente uma fase maravilhosa de Thomas Coelho, mas por exemplo, o Canobe quando voltar, o Julimar quando voltar. O Atlético é um time que na próxima temporada, se eu sou algum membro da comissão técnica do Atlético, do departamento de futebol do Atlético, eu falo com todas as letras. A melhor aposta que o Atlético pode fazer é baixar linhas e jogar em transição, baixar linhas e jogar em transição, baixar linhas e jogar em transição. Optar por um jogo vertical, optar por um jogo que, primeiro, o torcedor se reconhece. Segundo, eu acho que a gente ainda não tem ferramentas pra dominar adversários de um nível técnico maior que a gente. Eu acho que ter intenções é maravilhoso, mas, assim, você precisa saber jogar contra um bloco baixo, precisa saber que ter a bola. Mas, na maioria dos confrontos, você precisa também saber se adaptar pra ter um jogo de menos controle, mas mais saber jogar no erro do adversário, principalmente contra times melhores. E nesse momento, por tudo que aconteceu na temporada, eu vejo esse contexto entre Atlético e Bahia. Então, assim, o Atlético, ele parece um time muito mais confortável dentro dessa estratégia. O Atlético parece um time muito mais pronto pra duelar na estratégia. Porque o Atlético da bola, o Atlético do domínio, o Atlético do controle, era um time que tinha bola, era um time que rodava pra cá, rodava pra lá, mas era sempre... Sabe o Black Line? Aquela modalidade que a pessoa, ela fica numa corda? Parecia que o Atlético sempre tava nessa corda. O Atlético, em muitos momentos, fazia manobras maravilhosas, mas parecia que ele sempre tava pra cair. Porque era sempre um risco muito grande de tomar transição. Eu tenho até curiosidade de como seria esse Atlético, tentando jogar mais e sofrendo com as transições, com o Filipinho Belezic. Eu acho que o Protégio é melhor, mas a realidade é mais ou menos essa. Então, estrategicamente, acho que a gente tá mais pronto pra pontuar hoje, beleza? Vamos falar um pouquinho da escalação, que na defesa deve ter Mikael no gol. Léo Godoy na lateral direita foi outro que assumiu a vaga de vez e tá ficando. Lucas Belez e Thiago Heleno e Lucas Esquivel na zaga. E posso ser sincero com vocês? Mas, assim, é complicado você fazer uma projeção sabendo que essa reta final de temporada é uma reta final muito específica. Thiago Heleno não, Matheus Gamarra, óbvio. Thiago Heleno foi expulso. É... É uma reta final de temporada muito específica. Mas se você for parar pra pensar em Mikael, Léo Godoy, Lucas Belez, Matheus Gamarra e Lucas Esquivel, pode ser a nossa defesa no ano que vem, tá? O Atlético pode ter encontrado a defesa da próxima temporada. E uma defesa que eu acho que conversa muito mais a partir de características de jogadores e jogadores mais adaptados. Gamarra e Godoy mais adaptados. Gamarra se adaptando muito mais e encaixando muito mais no modelo de jogo do Belezio. O próprio Thiago encaixando mais no modelo de jogo do Belezio. Esquivel encontra estável pelo lado esquerdo. Então acho que essa reta final de temporada, ela pode deixar algumas boas heranças no sentido de ter encontrado um setor defensivo sólido o suficiente pra se apostar nele na próxima temporada. E óbvio, chegando reforços melhores, a gente repensa. Mas gosto do conceito. No meio-campo, outra peça que faz muita, muita diferença nesse sistema ofensivo. Duas peças, porque acho que não dá pra falar mal do Gabriel. Filipinho e Gabriel. Então, Filipinho e Gabriel vão ter uma responsabilidade muito grande de não deixar uma zona de Jean-Lucas e Everton Ribeiro, Caio e Alexandre acontecer. São dois jogadores de pegada, são dois jogadores bons em ganhar duelos, são dois jogadores de desarme. Mas eu sinto que o jogo do Bahia passa muito pela fluidez que os jogadores deles têm através do passe. Quando o Caulinho se aproxima do Everton, quando o Everton se aproxima do Jean. Então, Filipinho e Gabriel, é corte, é corte, é corte. O Gabriel vem se destacando também por outro fator, que é a circulação de bola. São duas assistências nos últimos jogos para os gols do Toma e Coelho. O Filipinho também aparecendo na frente no gol do Nicão. Então, são volantes que estão começando a desarmar, mas estão começando a jogar também. E do meio para frente, o quarteto com o Nicão, por um lado. O Nicão extremamente decisivo nessa reta final. E foi o que eu falei, quando o Nicão chegou, tinha pé atrás em relação ao Nicão. Então, tinha pé atrás em relação ao Nicão. Mas o que mais me empolgava do Nicão eram esses momentos decisivos. E os gols, as assistências, podem até não ser acompanhados de grandes atuações. Mas mesmo assim, vem sendo um Nicão muito importante para tudo que o Atlético quer conquistar nessa reta final. Que é simplesmente permanência primeiro e depois. Obviamente, se for possível, para não perder receita, uma classificação para a Copa Sul-Americana. O João Cruz, o operário da bola do João Cruz, que está sendo extremamente crucificado de maneira injusta. O João vem pressionando muito bem, vem criando situações. Então, aqui eu estou fechadão com o João Cruz. Acho que o João não merece as críticas que vem recebendo. No comando de ataque, é provável a entrada do Pablo. Um jogador que não tem ataque ao espaço. Mas é o que eu notei contra o Atlético-Aniense. Contra o Atlético-Mineiro. Que o Pablo é o jogador que ele para a bola. Ele vira o camisa 10 e acelera para o Coedio. Contra o Atlético-Mineiro, vocês podem perceber. O Coedio foi o nosso melhor jogador. E muitas das aceleradas que ele recebeu foram a partir do Pablo. Então, talvez, assim, a gente quisesse um Pablo mais artilheiro. Eu acho que o Pablo deveria entregar mais gols. Mas, para o funcionamento do nosso melhor jogador, o Pablo é importante. E, óbvio, o Thomas Coedio on fire é impressionante o momento. É impressionante como vem conseguindo fazer a diferença. É impressionante como vem gerando situações. É impressionante como vem gerando o jogo. Um jogador que, hoje, para mim, é o melhor ponta do futebol brasileiro. Tanto em questão de servir os companheiros. Tanto em questão de finalizar. Tanto em questão de condicionar o jogo. O momento do Coedio é muito bom. Então, que Pablo, Esquivel, enfim. Todos encontram ele no banco de reservas. Acho que a gente tem boas alternativas. O Fernandinho tem o Fernando, acho que vem entrando bem. O próprio Bruno Zappelli tem o Emerson para ser uma alternativa de velocidade. Acho que a gente tem condições, cara. Acho que a gente tem condições. Estou indo para esse jogo não tão desesperançoso. Quero deixar isso claro para vocês. Valeu? Tamo junto, Anais.